Mais de 700 pedras de crack. A polícia apreendeu também maconha, cocaína, armas, munição, coletes, ácido bórico, balança e 144 ampolas de anestésico. A quadrilha de Cariacica é suspeita de ter expulsado uma família que morava em Viana, no início do ano. A família estava denunciando a atuação dessas pessoas. Com base nessa informação inicial, foi feita as investigações. Conseguimos identificar integrantes dessa quadrilha, os locais que eles utilizavam para guardar drogas e armas. E na manhã de hoje foi deflagrada essa operação para apreender esse material e apreender esses integrantes da quadrilha. Cinco pessoas foram presas, incluindo uma menor de 15 anos. O chefe da quadrilha está foragido. Ele já é conhecido da polícia, já tem essas informações dele como chefe do tráfico na região. Então dificilmente ele fica junto ao bando.